É tão bom quando um jogo bate forte na nostalgia, não é mesmo? Fazer você relembrar daquela época em que você só tinha que se preocupar em brincar e ir pra escola e não ter um monte de conta pra pagar é muito bom, não é verdade? Então se você se identificou com isso daí, já sabe né? Vai deixando aquele like e se for novo por aqui se inscreve e ativa as notificações clicando no sininho aí. Assim você nunca vai perder vídeo novo quando sair aqui no canal. Pois agora é hora de voltar ao passado, no presente mesmo, com Wonder Boy The Dragon's Trap. É um jogo novo muito nostálgico por trazer muitos elementos de jogos antigos. E esse vídeo é um oferecimento do Nerd ao Cubo. Chegou a nova caixa do Nerd ao Cubo e o tema é anti-heróis. Vamos ver o que tem dentro da caixa. Bom, como diria a Fernanda, começa aqui com os spoilers ao cubo. Esse livrinho é muito legal. Aqui o tema, como é anti-herói, ele vai falar aqui sobre a evolução dos anti-heróis e 10 fatos sobre o Deadpool que você não sabe. Além de outras coisas que tem aqui dentro, você só consegue se conseguir pegar aqui a caixa do Nerd ao Cubo. Que custa R$ 79,90 e você vai receber todo mês diversos itens aí, cara, que vai valer muito a pena. A caixa R$ 79,90, as coisas aqui com certeza chegam a quase R$ 200. Começando com o livrinho. O que será que mais tem aqui? Caraca, olha a camiseta que tá aqui, mano. Olha só que bonita. Vamos colocar pra ver como é que é. Rapaz, extremamente linda. Pra mim foi a melhor camiseta que eles já me mandaram até agora. Caiu a caixa. Curti demais. Chegou também esse jogo de estratégia aqui que eles mandaram com cards, que é bem legal. Eu já tinha ouvido falar, mas ainda não tinha oportunidade de tentar jogar. E vem aqui, ó, dois que vêm 60 cards cada um, né, com cards de heróis e cards de vilões. É um jogo de estratégia que é produzido aqui no Brasil. E eu vou jogar aqui com os meus amigos, que vai ser da hora. Aqui os caras que vieram foi o Demolidor e o Mercenário. Esse time vai ser muito louco. Ah, carinha, aproveitando que tá frio, se liga só. Um par de meias do Mutante. É, que Mutante será que é esse aqui? Cara, curti. Vai esquentar meu pezinho. Se liga nesse abridor aqui, ó, cara. O abridor de garrafa do Venom. Muito louco, ó. E finalizando com o livro, show de bola aqui, ó, do Deadpool. Né, olha só o nome do livro. Deadpool, Três Homens e Um Conflito. Aqui a gente pode ver o Wolverine, o Capitão América e o Deadpool. Bom, galera, esse foi aí a caixa do anti-heróis do Nerd ao Cubo, que tá patrocinando esse vídeo aqui. Se vocês gostaram do Nerd ao Cubo e quiserem adquirir a próxima caixa do mês que vem, o link vai estar aí na descrição. Talvez você não conheça o Wonder Boy 3, lá do Master System. Bom, no Brasil, talvez não, né? Mas isso daí, a gente fala mais pra frente. O importante é que a galera da Lizard Cube conhecia muito bem aí o Wonder Boy. Porque em abril de 2017, eles entregaram para nós um remake, que no caso é o Wonder Boy The Dragon's Trap. Sendo distribuído pela Dota Emo, que já tem uma certa tradição com porte de jogos clássicos para as plataformas modernas. Tanto que o jogo tá disponível aí para todas as plataformas atuais, né? Ou não? É, eu acho que tá em todas. Fica, inclusive, o meu agradecimento para o pessoal da Dota Emo, pois foi eles que liberaram a Key aí do Nintendo Switch pra gente jogar esse jogo aqui, que é uma maravilha. O que toca a questão da história, o jogo aí continua fiel ao original. Onde você é o herói lendário, ou uma heroína, né? Que é uma novidade no jogo. Aqui você está disposto a salvar a Monster Land, das garras metálicas do terrível Mecha Dragon. E você vai ter que ir lá, sair na mão com o Mecha Dragon aí, que é um vilão dos infernos. Pois o bicho é feio pra caramba, viu? E além de feio, ele é mal perdedor, viu? E amaldiçoou você aí depois que ele perdeu. E agora a gente tá ferrado, viu? Pois a gente foi transformado num lagarto cuspidor de fogo. E é assim que a gente vai começar a nossa aventura em busca da cura pra essa maldição. O jogo segue com o padrão original, com uma mistura de plataforma e elementos de RPG. considerando que o lado RPG vai exercer uma grande influência, principalmente aí nas transformações, que serão muito importantes para o andamento da campanha. Então vamos conhecer bem rápido aí as transformações que a gente vai ter no jogo. A primeira é a Woman ou a Will Girl, no caso, né? Vai depender se você for jogar com menino ou com menina. E essa é a nossa forma humana, que a gente vai controlar do início do jogo. E será o nosso objetivo durante todo o jogo, restaurar essa forma novamente. Apesar de não ter nenhuma habilidade especial em relação às outras, ela é a mais poderosa em atributos. A próxima é a Lizard Man, ou Largatão, né? Que é a primeira forma que você vai adquirir logo no começo do game. Nela você assume a forma de um lagarto que cuspe fogo. Essa forma não conta com nenhuma outra habilidade especial. Só essa aí, de cuspir fogo nas coisas. A próxima é a Mouse Man. E aqui a gente vira um mouse de computador. Não, peraí, peraí, peraí. Na verdade a gente vira um rato com cara de mão encarada, né? Pra compensar a nossa falta de tamanho. Sua principal habilidade vai ser a de escalar em paredes específicas para alcançar plataformas mais altas e lugares diferentes. A próxima é a Fish Man. E a sua forma aquática. Apesar dessa cara feia, essa forma vai ser muito útil no seu ambiente nativo, né? Que é a água. E isso é óbvio, viu? E o mais óbvio ainda é que com ela a gente consegue nadar. A próxima é a Lion Man. E essa não é uma dádiva dos ninjas. Mas é um leão. Você vai ganhar aqui um belo de um boost na força física e vai poder destruir blocos que ficam embaixo de você. Isso também é muito óbvio porque afinal a gente vai ser uma dádiva dos ninjas. Sacaram a referência? Uma dádiva dos ninjas. E por último, a Beard Man. Com ela você já deve imaginar que a gente vai poder voar, né? Mas tudo tem um preço. Porque voando a gente não pode cair na água e a nossa defesa vai ficar muito mais baixa. De início, você não tem controle nenhum sobre as transformações. Mas é só ir avançando no jogo que você passará a ter uma certa liberdade pra escolher com qual forma vai ficar. E isso daí é de suma importância. Porque como eu disse, você vai precisar ser bom na exploração pra aproveitar tudo que o jogo oferece. Afinal, são muitos cantos para olhar e muitas salas secretas com muitos itens pra gente pegar e muita grana. E a grana também é bem importante. Porque ela vai ser muito útil pra negociar com os porcos mercenários lá que vendem os equipamentos em toda a Monsterland. É, esses porquinhos aí só pensa na grana. E além deles, você vai encontrar a enfermeira lá que é muito bonitona que te ajuda nas horas mais críticas dando aquela recuperada no nosso HP. Ah, essa enfermeira, meus amigos. Que coisa boa. E o desafio não para por aí não, hein? O jogo oferece três modos de dificuldade pra dar o desafio que você desejar. Ou seja, né? Se você for noob, pode começar no easy. Agora se você for como eu, já pode ir jogando direto no hard e tomando beam over um atrás do outro. E ao terminar o jogo, você vai ficar com aquele final lá 100%. Que ganha também alguns extras como fotos aí na galeria e artes conceituais do game. E outros vídeos aí mostrando o pessoal da produção tocando músicas e o que é bem legal de você ver. Tudo isso vem com uma excelente jogabilidade com controles bem simples e o próprio jogo ainda te dá uma ajudinha com os comandos pra facilitar o entendimento. Os menus do jogo também são bem práticos e simples oferecendo somente o necessário sem nada complexo aí que pode afastar os jogadores mais inexperientes. Se você nunca jogou isso aqui, não tem nem noção, meu amigo. Não precisa se preocupar. Vai lá e joga que é de boas. Eu tenho certeza que enquanto você acompanha o vídeo deve ter notado que tanto os gráficos como a parte sonora do jogo são dois dos seus pontos de destaque. Tudo isso é muito bem desenhado com visual bem cartunesco e bem colorido. Pra quem gosta de desenhar deve ser satisfatório ver aí como que os gráficos ficaram bonitos e as músicas bem arranjadas. Todas elas são baseadas lá na versão de 8 bits, então nada ficou de fora. Mas a parte visual do jogo esconde um segredo interessante. Esse com certeza é pra você que quer matar a sua saudade aí do clássico da forma mais nostálgica possível. Pois tem um botão que quando você aperta, o jogo fica todo com gráfico retrô. E o melhor que tudo isso, você não precisa ir até as configurações e trocar nada, gente. É só apertar o botão que o jogo troca. E retrô para novo. E de novo para retrô. E dá pra fazer o mesmo também com as músicas. Não importa a hora, nenhum lugar. Essa é uma opção muito legal, porque pode trazer uma novidade e ao mesmo tempo proporcionar nostalgia. O que não é pra qualquer um. Eu queria ver isso aí em mais jogos, hein. Fica a dica aí pras produtoras que querem fazer remake de alguma coisa. Meu, dá um jeito de colocar o novo e o véio tudo de uma vez só, que também vai ser lindo. Bom, já deu pra perceber que eu sou muito chegado em jogos mais antigos. E eu curti muito esse Wonder Boy aí. E mesmo não tendo jogado original, eu vou jogar esse aqui pra compensar. Se bem que não foram muitos brasileiros que jogaram aí a versão original do Master System. Porque na verdade, o Wonder Boy por aqui teve uma modificação e virou a Turma da Mônica em um resgate. Trocando os personagens principais e chefes por personagens aí criado pelo Maurício de Souza. Teve até um pessoal que fez uma modificação lá na versão do PC do Wonder Boy e colocaram os personagens da Turma da Mônica em alta resolução. E ficou muito bom, hein. Uma pena que isso daí não virou uma DLC, porque jogar assim na versão do Switch ia ser bem legal e muito mais nostálgico pra quem jogou a versão lá dos tempos dos anos 90 com a Turma da Mônica. Mas como sem modificação, o jogo continua valendo a pena, hein. Então vai firme, tira o escorpião no bolso, que é jogo novo com pegada de clássico e isso é sempre bem-vindo. Eu só posso dizer que o Wonder Boy tem Dragon's Trap vale muito a pena. Você tendo ou não algum contato com o clássico, com certeza vai gostar muito dessa nova aventura aí que vai render boas horas de gameplay. O desafio na dificuldade menor fica um bocado curto, mas se você tentar fazer 100%, pode ir pelo menos no normal que vai ter um bom tempo de jogo. Ele pode não ser um Turma da Mônica que você cresceu jogando no Master System, mas acho que vai valer a pena pra você conhecer um pouco mais o jogo que serviu de base pra aquela aventura nostálgica da sua infância. Acho que o maior defeito dele foi não ter tido uma versão pro Super Nintendo, viu. E assim, eu poderia ter jogado ele e conhecido pra fazer uma boa comparação das versões. Se bem que isso daí nem é um problema, pois dá pra gente jogar aqui nessa versão nova e fazer as comparações. E antes de encerrar de vez, eu deixo a pergunta aí pra vocês. Vocês conheciam esse jogo? Jogou ele como Wonderboy ou como Turma da Mônica lá nos anos 90? Conta um pouco da sua experiência aí nos comentários. E também diz aí se você comprou esse remake ou se pretende comprar depois de ter assistido o vídeo aqui comigo. É isso aí, cambada. Dá um like, compartilha e se quiser ajudar ainda mais, veja a campanha do Snestalgia no Apoia-se ou no Patreon. Você apoiando a gente por lá, você concorre a jogos a todo mês e ajuda aqui eu na minha busca do PC novo e internet nova que o negócio aqui tá tenso. Agradecimento especial para o Zé Vil que foi quem editou esse vídeo e para o Sotério Salles que fez inteiro o roteiro do vídeo. Valeu aí pela ajuda, vocês são demais. Eu sou Dom Ruanitu e até a próxima Snestalgia!